O mágico que é Deus, o tempo correndo nas linhas desse desenho, a poesia do músico, o eco, o girassol, sua simetria, seu olhar ao sol. Você já viu que a gente é um? E tudo isso é uno? E nós somos Deus porque Deus está em tudo? Sabe, Zé, eu gosto de tudo. A vida para mim é mágica. Isso está sempre acontecendo. Ontem vi Maria, fiquei feliz. Ela corria da relva até aquele pau velho, branco, caído e estava de ponta nas águas. Sabe, Zé, por que determinadas pessoas vão ser depressas? Será porque a compreensão chega cedo à cabeça dele? É assim. Isso é o vivo que vai surgir, entendeu? Eu acho que é um programa, né?